Alguém tira a foto de Fernanda e Diogo Nogueira abraçados. Olá, sou Fernanda, honorado pelo programa especial. Eu, Fernanda, vou mostrar um show, parado especial, do Gabrielzinho do Irajá, com a participação linda e especial do Diogo Nogueira, do segundo congresso do mundo especial. Com vocês, Diogo Nogueira. Diogo, o que você está se sentindo com esse evento, desse congresso que vai acontecer aqui? Ah, eu estou muito feliz de estar podendo participar desse evento tão especial, de estar podendo trazer um pouco de alegria, um pouco de samba para essa galera que gosta, que curte a música brasileira, a nossa cultura. E quais são os arranjos que você preparou para essa noite? Ah, eu vou cantar uns sambas do meu velho pai, do João Nogueira, trazer um pouquinho das coisas que eu gravei, como Deixa Eu Te Amar, Poder da Criação, uma música inédita de um grande amigo meu chamado Juninho Tibau, Vitória Demora, Mas Vem. E assim, vamos botar esse povo para assombrar e se divertir bastante. Eu gostei muito dessa sua tatuagem. Eu queria que você explicasse para a gente do programa especial qual é o significado dessa tatuagem? Bom, aqui, assim, tem um significado bem forte, porque é uma partitura de um samba do meu pai chamado Poder da Criação. Aqui tem a foto dele, aqui, do meu pai. E tem mais, tem o nome do meu filho aqui, o Davi. Aqui é um guerreiro. Tem bastante coisa. Isso que é pai coruja. E o seu filho? Você queria perguntar como é que ele é? Meu filho é uma figura. Ele é super extrovertido, gosta de cantar, gosta de jogar bola. Ele tem apenas quatro anos de idade, mas já está, assim, já curtindo o lance da música, a Vera, bastante. Ele é uma figurinha. Meu filhão, Davi. Gabrielzinho e Diogo Nogueira fazem um show para uma grande plateia. Temos um convidado especial. Temos um convidado especial, o Gabrielzinho do Irajá. Gabriel, me diz uma coisa. Mais uma vez, nós dois aqui, gente, em uma entrevista do seu quadro, no programa especial. Você se sente feliz com essa parceria gostosa com o Diogo? Me sinto, sinto muito feliz. O Diogo é um cara que eu tenho um grande carinho. Também é filho de um grande compositor, né, que é o Diogo Nogueira, que tem muitos sucessos hoje em dia como o poder da criação. E o Diogo herdou essa coisa do pai dele, assim, essa coisa da música popular brasileira, das composições dele. Até a voz, até a voz do Diogo, às vezes eu confundo com a do João. Então, assim, é com muita honra e muita alegria que eu estou fazendo esse show, esse projeto muito especial com o Diogo Nogueira. Qual é a pergunta que você gostaria de falar para o Diogo aqui? Bom, Diogo, o que você acha de estar participando desse projeto muito especial aqui em parceria comigo? Olha, assim, estar do seu lado já é um momento bem especial. Você é um grande sambista, né, velho? Um grande versador, um grande partideiro. Então, para mim, é uma grande felicidade estar aqui fazendo samba, trazendo um pouco da nossa cultura, né? Que é tão forte, assim, as pessoas especiais também têm que curtir o samba. Não é? Então, eu estou feliz da vida de estar aqui. O que é verdadeiro samba no pé para vocês dois? O samba é a coisa autêntica do Partido Alto. A música popular brasileira que toca no coração das pessoas é uma coisa que, assim, que nosso trabalho representa para esse povo. Então, o samba para nós... Não, não sei se para o Diogo, então ele também vai ter que responder. Mas o samba, para mim, significa isso mesmo. A cultura popular brasileira. Onde tem samba, em qualquer lugar do mundo, as pessoas se divertem, curtem, tocam o coração. E, como o Gabrielzinho falou, é uma coisa que emociona, que emotiva, que traz alegria, que faz com que a gente se sinta sempre bem e feliz com esse ritmo. Para a gente fechar com chave de ouro, canta uma musiquinha em sua composição para a gente. Vou cantar uma sim. Não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração, oh, não, vai Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração Faz pensar que existe uma força maior Que nos guiar Que está no ar Bem no meio da noite ou no clarão Do dia Que chega a nos angustiar Vem, juntinhos E o poeta se deixa levar Por essa magia E o verso vem vindo E vem vindo Uma melodia E o povo começa a cantar Aplausos para o meu parceiro Diogo Nogueira É, moleque, você me emocionou ali, hein, rapaz É, moleque, você me descanece